Olá galerinha, sejam todos muito bem-vindos, o vídeo de hoje é novo evento cheio de novidades no Blox with Roblox Mas antes, deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos, ativem o sininho e bora lá Como vocês podem ver, já tá cheio de confetes aqui, nesse telhado Aqui também, ó, tem uns balãozinhos de coração E esses negocinho aqui, e um balãozinho aqui, que é o Party Chop Cada mundo tem um Party Chop No primeiro mundo, é na ilha do meio, lá onde spawnou o sal, perto lá Aqui no terceiro mundo, é bem aqui em frente do Castelo Oceano E o Party Chop do segundo mundo, é dentro do café, pessoal Os três lugares são bem fáceis de ir Ele funciona do seguinte jeito A cada uma hora, o shopping atualiza, pessoal O shopping vai resultar em 37 minutos Pode vir dinheiro, que já veio aqui Pode vir XP Giros de raça Fruta Fragmento E lembrando que ao você comprar uma fruta, já vai mudar, por exemplo Tô usando leopardo Se eu comprar uma fruta, eu vou perder a leopardo, que tá aqui Vou virar um usuário de magma, né amiguinha E tem que ter esse cuidado, hein É, porque infelizmente não vem física Se viesse física, seria muito melhor E lembrando que só dá pra farmar 100 confetes por hora Aqui ó, ao você colocar um baú, você tem a chance de ganhar confete Aqui ó, ganhei 3 confetes Falar com NPCs também, tem chance de dar Tá vendo ó, falei com agora o cara do... do spawn point e ganhei Pessoal, acho que eu descobri É que quando quem tiver compras esse chapazinho de festa, que vai ganhar A Mickey disse que falou com o negócio do barco e ganhou Aqui tá usando esse chapazinho de festa? Não tá usando não Agora vamos aqui ó, qual tá o baú ó 3 confetes Bora lá Aqui ó Ele tá usando chapazinho de festa Se tu der certo, eu vou ganhar confete, né amiguinha Ganha, eu ganhei Vamos ver Exato Uma dica aí pra vocês saberem como é que ganha confete ó Ele também dá ó, quer ver? Um monte de confete que pode ser convertido no shopping de confete E tem dois novos códigos Que é o admin giveaway Que te dá 20 minutos de double XP Que é o double XP E esse subgamer robert underline reset Uma curiosidade, quando você usar esse código Que vai te dar um reset Vocês podem ver que não resetam nada Ficou uma maneira melhor Vocês viram em status, vai lá Aqui ó Refund run storage Que fica guardado agora Se eu clicar nesse botão Vou gastar o refund E vai resetar meus status, né amiguinha? É uma maneira de guardar pra quando precisar Fica aí, né? Né? Aí você nem precisa gastar fragmento Gostei dessa parte, hein? Gostei, vou deixar o meu guardado pra quando eu precisar Amiga, você nem usou o código ainda Eu vou usar Tem outro código aqui também Que é esse daqui Que é gamer underline robot underline it Que também te dá 20 minutos de XP Né amiguinha? Nossa, legal, né? Muito bom Então é isso galerinha Eu vou ficando por aqui Tchau Tchau